E eu sei que pra vocês pode ser muito estranho. Estranho. Ai, que vergonha com você aí. Não, fica tranquilo. Não, eu explico. Quando eu era pequena, eu sofria muito bullying. E eu sofria muito na escola por falar desse jeito, sabe? E meus amigos diziam que... Que eu falava assim por... Ser pobre. Ou... Ou por falta de educação, ou por ser ignorante, ou... Sei lá, por ser burra. Mas não... Não é assim. Eu tenho um distúrbio e... E eu sei que muita gente se incomoda por eu falar assim. Um exemplo, seu amigo da pizzaria... É, sim, eu não sou boba. Eu percebi. Mas, Salvador, eu cansei. Eu cansei de me desforçar tanto assim pra... Pra não travar nos vídeos e... E pra tentar me apresentar como uma pessoa perfeita e... E menos imperfeita, mas eu sou assim. Por isso eu nunca fiz uma live. Mas eu cansei. Agora, se o seu amigo não gostou, ou se outras pessoas não gostaram também, eu sinto muito por eles. Eu não tô nem aí. Eu quero seguir sendo eu mesma. Você pode me ajudar a fazer uma live? Eu tô nem aí. Tchau. Tchau, tchau.